Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Contembits. Vamos começar uma série nova chamada Desvendando as Siglas. E por que isso? Porque o mundo da tecnologia tem sigla demais, né? Principalmente se você não é da área, você vai concordar comigo que tem abreviação, tem sigla, tem coisa demais pra confundir a cabeça da gente e na hora de você comprar o seu computador, comprar o seu componente eletrônico aí, uma televisão, um DVD, um Blu-ray, qualquer coisa assim, é muita sigla que você tem que conhecer e é muita sigla que o vendedor fica buzinando na tua cabeça pra te confundir, não é verdade? E eu já presenciei muito disso, o vendedor tentando confundir o cliente pra empurrar nele o que ele não precisava. Então vamos lá, a ideia dessa série aqui é explicar pra você da maneira mais simples possível pra saciar a sua curiosidade, pra fazer com que você saiba do que se trata, mas sem entender aprofundadamente o que é isso, tá bom? E a gente vai começar por CPU, eu não sei se dá pra gente dizer que CPU é o componente mais importante do computador, mas é um dos mais importantes, né? E sem ela o computador nem liga, então eu decidi começar por ela. Vamos lá, o que é então uma CPU? Bom, CPU significa Central Processing Unit, que em português é Unidade Central de Processamento. Só isso aqui já dá pra gente ter uma leve ideia do que se trata, né? Uma unidade central, alguma coisa principal, alguma coisa, como eu disse, sem a qual o computador não funciona e que executa processamento de informações. Ah, começou a esclarecer um pouquinho, né? Processadores são, basicamente, circuitos integrados, que recebem instruções, as processam e as enviam para outros componentes do seu computador, componentes que solicitaram esse processamento ou que vão exibir esse processamento pra você, tá certo? É, tá legal, mas o que são circuitos integrados? Olha aqui, ó, eu coloquei uma imagem, primeiro pra que você veja o que é. Estas caixinhas aqui, ó, são circuitos integrados, tá legal? Que nada mais são do que versões em miniatura de circuitos maiores, tá certo? E eles ficam encapsulados desta forma aqui, ó. Todas estas caixinhas são circuitos integrados, tá legal? Bom, circuitos integrados são compostos por transistores. Calma, se você acha que tá complicando, aguenta mais um pouquinho, eu prometo que você vai entender tudo. Isso aqui é só pra saciar a sua curiosidade, tá bom? Então, olha aqui, ó, processadores podem possuir mais de 2 bilhões e 500 milhões de transistores. Só pra você ter uma ideia, um processador, ele é menor do que um cartão de crédito, tá? Então, se menor do que um cartão de crédito, ele pode possuir mais de 2 bilhões e meio de transistores, você imagina o tamanho de um transistor, né? É absolutamente minúsculo, difícil de imaginar. Bom, tá legal, mas o que é um transistor? Olha que fácil. Transistor é um componente eletrônico que funciona mais ou menos como um interruptor de sinais elétricos. Então, ora ele deixa passar o sinal elétrico, ora ele não deixa passar o sinal elétrico. E o transistor pode ter vários formatos, eu coloquei alguns aqui pra você ter uma ideia, ó. E aqui temos uma trena, né, pra você ter uma ideia em centímetros do tamanho que ele pode ter, mas claro que o transistor que fica dentro do processador é absolutamente minúsculo, como eu disse, tá? Nada que a gente pudesse medir com esta trena aqui ou com uma régua comum, tá legal? Simplificando pra você que tá achando complicado, ó. Processadores possuem circuitos integrados que possuem transistores que são interruptores de sinais elétricos. Simplificou, não é? Então o processador é uma peça fundamental pra que o seu computador funcione, é ele que executa os cálculos, o processamento, a interpretação de códigos que é solicitado pra ele, e ele é composto por circuitos integrados que possuem transistores que são interruptores. Simples, né? Não é tão difícil assim, ó. O processador tem circuito integrado que tem transistor, tá legal? É como se a gente pudesse dizer que o processador é o cérebro do seu computador, tá bom? Por isso que quanto mais veloz for o seu processador, mais rápido você vai sentir o computador como um todo, tá bom? Bom, e pra que serve um processador? A gente falou um pouquinho sobre isso já, ó. Mas tá aqui, ele executa instruções pré-programadas. Ele recebe códigos, os processa e depois envia pra outros componentes, conforme a gente já falou. Códigos como este aqui, ó, que tá na tela, né? Pra você que não é um programador, isso aqui pode parecer um bicho de sete cabeças, mas acredite em mim, isso aqui é bastante simples, tá certo? Qual é a cara de um processador? Como é que eu identifico um processador? Se eu encontrar um processador na rua, como é que eu vou saber que é ele? É fácil, olha aqui, ó. Aqui tá um processador i7 da Intel. Sabe quando você ouve falar que tal computador tem um processador i5, i3, i7, enfim. São modelos, são famílias de processadores e aqui está a carinha de um processador i7. Aqui ele tá visto por cima. E aqui ele está visto por baixo, tá bom? Cada pontinho dourado desse aqui, ó, é um contatinho que vai se comunicar com a placa-mãe do seu computador. Isso aqui não é dourado por acaso, tá? Ele é banhado a ouro pra evitar a oxidação e pra permitir uma comunicação perfeita de dados com a sua placa-mãe, tá certo? Coloquei aqui também, ó, um processador da AMD, que é a concorrente da Intel, tão boa quanto, tá? Uma não é melhor do que a outra, eu vivo dizendo isso, elas têm algumas características diferentes dependendo do processador que você vá comparar, mas as duas são muito boas. Se lá eu mostrei um processador i7, né, que hoje já não é mais o topo de linha da Intel, porque a gente já tem o i9, mas aqui, ó, você tem o topo de linha da AMD, que é um processador Ryzen, muito bom, tá certo? E essa foto aqui eu coloquei pra que você tenha uma ideia do tamanho do processador, ó, então dá pra segurar ele aqui com dois dedos, ó. Ele é bem pequenininho, como eu disse, menor do que um cartão de crédito. E aqui dentro cabem mais de 2 bilhões e 500 milhões de transistores, tá certo? Incrível, né? Uma tecnologia fascinante aí pra fazer caber tudo isso aí dentro. E essa tecnologia é tão fascinante que, olha só, isso aqui é a chamada sala limpa, onde os processadores são criados. Eu coloquei isso aqui pra que você repare, ó. Veja como os funcionários trabalham dentro destas salas. Luva, bota e máscara. Sem contar essa roupa que parece uma roupa de astronauta, né, pra deixar você completamente blindado. Na verdade aqui não é pra proteger o funcionário do processador, é pra proteger o processador do funcionário. Porque qualquer partícula aqui de poeira, por menor que seja, pode comprometer a criação do processador, pode comprometer o desenvolvimento desta peça fundamental pra que o seu computador funcione. Então aqui dá pra você ter uma ideia da precisão no desenvolvimento disso tudo, né? E é isso, esta precisão que permite que o seu computador execute bilhões de cálculos por segundo. Qualquer falha no desenvolvimento aqui, na criação do processador, vai fazer com que o seu computador não funcione direito. Bacana isso aqui, não é? Legal. Olha só. Pra gente caminhar aqui pro final do vídeo, já que você já tem uma noção do que é uma CPU, eu coloquei aqui uma parte importante, porque você, inscrito aqui no canal Contembits e que tá sempre por dentro de tudo que rola na tecnologia, jamais, nunca, de forma alguma, você vai confundir gabinete com CPU. Porque muita gente faz essa confusão. Gabinete, pessoal, são essas caixas onde todos os componentes são colocados, inclusive o processador, tá? Processador, como a gente já viu, são esses componentes pequenos, né? Menores do que um cartão de crédito, eles são colocados na placa-mãe e a placa-mãe com o processador é colocada dentro do gabinete. Então olha aqui, ó, pra ficar bem claro, ó. Isso aqui é uma CPU, tá fora de escala, só pra você conseguir enxergar, né? Mas tá aqui uma CPU que vai colocada aqui na sua placa-mãe, neste quadradinho que nós chamamos de soquete, a gente vai falar disso lá na frente, né? Em um outro vídeo, mas isso aqui é o soquete, o processador vai encaixado aqui e a placa com o processador vai dentro do gabinete. Então é normal a gente encontrar as pessoas apontando pra isso aqui, e falando aquela CPU lá, ó. Eu quero aquela CPU maior, eu quero aquela CPU mais fininha, eu quero aquela CPU que tem vidro transparente aqui do lado. Não, nada disso é CPU, tá? Isso é gabinete. CPU é isso aqui, ó, que vai na placa-mãe e tudo vai dentro do gabinete, tá bom? Não confunda isso, por favor, tá legal? Então, pra gente fechar, pra você, usuário leigo, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha uma noção agora do que é uma CPU, de pra que serve uma CPU, né? Ela executa as instruções, os cálculos, então, quanto mais veloz puder ser a sua CPU, mais rápido vai ser o seu computador como um todo, isso é uma regra geral, tá? Claro que a velocidade do computador depende de vários componentes, não só do CPU, mas, quanto mais veloz puder ser a sua CPU, melhor para você, de uma maneira geral, tá certo? Eles são compostos por circuitos integrados, que são compostos por transistores, que são interruptores de sinal, tá bom? Então, não é difícil de entender, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre tecnologia, e agora é a hora de você me ajudar. Preciso muito da sua ajuda, se você gostou do vídeo, se gostou da explicação, por favor, não esqueça de clicar em gostei, se você não for um inscrito do canal, inscreva-se, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui, e vai me ajudar bastante, eu agradeço demais se você fizer isso. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti